Vamos observar aqui os números da Ambev referentes a 31 de 3 de 2024, um T24 começando aqui pela base anual comparando um T24 contra um T23, a receita caiu 1,2% de 20.531.000 para 20.276.000, uma queda de 255.449. Lucro bruto caiu 1,8%, lucro operacional subiu 0,1%, resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 15,4% e o lucro do período aqui uma leve variação positiva de 3.699.000 para 3.700.000. A margem bruta recuou 0,26% de 50,65% para 50,39%, margem operacional subiu 0,33pp e a margem líquida cresceu 0,23pp, passou de 18,02% para 18,25%. Temos de negativo aqui obviamente, queda de receita, consequentemente aí um lucro bruto menor também e aqui o lucro não evoluiu tanto assim né, apesar de positivo aí, sempre olho na queda de receita hein, e a margem bruta aqui, apesar de ser a margem bruta boa, ela perdeu um pouquinho aqui também. Então a queda de receita aí realmente não favorece. Do 4T23 para um T24 na base trimestral, a receita subiu 1,4% de R$ 19,989.000 para R$ 20,276.000, um ganho de R$ 287.000.000. O lucro bruto caiu 4,4%, o lucro operacional reduziu 10,1%, o resultado antes do tributo sobre o lucro caiu 5,3% e o lucro do período reduziu 15,7% de R$ 4.387.000 para R$ 3.700.000, uma baixa de R$ 687.379.000. A margem bruta recuou 3,08 pp, margem operacional menos 3,08 também e a margem líquida reduziu 3,7 pontos percentuais de 21,95% para 18,25%. Então aqui apesar do ganho de receita na base trimestral, muitas variações negativas aqui. Vamos ver alguns detalhes na DRE resumida. De um T23 para um T24, a receita caiu 1,2% e os custos reduziram 0,7% de menos R$ 10.131.000 para menos R$ 10.058.000. Com isso, o lucro bruto caiu 1,8% de R$ 10.400.000 para R$ 10.217.000, uma baixa de R$ 182.756.000. Adicionando aqui, despesas receitas operacionais, no caso aqui um saldo negativo, despesas de menos R$ 5.524.000 para menos R$ 5.336.000, uma redução de 3,4% aí nas despesas, ou R$ 188.520.000. Fechou com lucro operacional 0,1% maior de R$ 4.875.000 para R$ 4.881.000. E adicionando aqui, resultado financeiro líquido negativo, despesas financeiras de menos R$ 997.862.000 para menos R$ 405.944.000. Uma melhora aí, um ganho de R$ 591.918, já que foi uma redução de despesas financeiras, ou uma redução de 59,3%. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, R$ 3.877.000 no T23, para R$ 4.475.000 no T24, um ganho de 15,4%, ou R$ 597.682.000. Apesar da melhora aqui, de um número melhor, temos que ver que houve uma maior eficiência aí da empresa, porém, apesar do número aqui positivo, variação positiva, não houve ganho de receita, hein? O que era de receita aí é um fator bem crítico, né? Adicionando imposto de renda e contribuição social, bem maior aqui no T24, impactando bem aí os resultados. Fechou o T23, com lucro de R$ 3.819.000 para R$ 3.804.000 no T24. Uma que era de 0,4%, e aqui, atribuído aos sócios, de R$ 3.699.000 para R$ 3.700.000. Um leve ganho aqui de 0, vamos por aqui, 0,02%, ok? Vamos ver alguns indicadores aqui. Eu sempre achei a Ambev um pouquinho cara, hein? Vamos ver aí como é que está. Lucro por ação, um T24, R$ 0,23. Receita, últimos 12 meses, R$ 79.481.000 com lucro de R$ 14.502.000. Uma margem líquida de 18,2% aqui nos últimos 12 meses. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,92. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$ 12,04. E o PL aqui está em R$ 13,08. Eu acho mais interessante um PL abaixo de R$ 10. E aqui ainda está um pouco acima de R$ 10, hein? R$ 13,08. Para trabalhar uma faixa aí super premium, os resultados precisam ser muito excelentes, né? Não estão ruins, porém, estamos vendo aí variações negativas, né? O que obviamente não agrada muito o mercado. E o PL do mercado aí, a média aí, não anda acima de R$ 10.000. O mercado está bem conservador aí com a questão dos juros. Economia global americana aí também que não anda muito bom pela questão dos juros, né? Não está favorecendo muito aqui a Bolsa Brasileira. PSR 2,39, eu acho um PSR bem elevado, ok? Um PSR aí acima de 1,5, acima de 2, eu já acho que é um ponto de atenção, dependendo aí da ação, né? Da empresa, do segmento. E a Ambeb aqui está praticamente aí reinando sozinha na Bolsa, no segmento dela. Porém, nesses casos aí, nós temos várias opções aí no mercado para comparar e observar quais aí estão tratando aí de forma mais agradável os seus acionistas. Uma empresa segura, uma ação segura, por isso ela consegue trabalhar com indicadores aí numa faixa mais elevada. Porém, em momentos de crise aí, o mercado vai buscando aí opções com maior possibilidade de retorno, né? PVP 2,19, valor patrimonial por ação, R$ 5,50, ou seja, estamos pagando aqui R$ 12,04 no valor da ação, por uma ação que vale R$ 5,50, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui 2,19, acima de 2 também, eu acho um PVP um pouquinho elevado, estamos pagando 119,1% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido, ok, 16,7%, um retorno acima de 15%, nada excepcional, porém ok. Patrimônio líquido 4T23 para um T24, variação aqui positiva de R$ 7,625,000. E aumento aqui do capital social realizado do 4T23 para um T24, de R$ 58,177 para R$ 58,226. Número de ações aqui também aumentou, mais água aí no feijão também. Valores de mercado, R$ 189,722,000 com dividendos de 5,8%, últimos 12 meses, dividendos bons, ok. Porém, sempre aí observar, né, qual que está a direção, a tendência aí da direção da ação, porque às vezes a gente compra aí uma empresa, uma ação que paga relativamente bons dividendos, porém ela não pode estar numa tendência de baixa, né. A alavancagem aqui, considerando a posição de caixa muito boa aqui, R$ 10,104,000, um caixa bem gordo aqui, está com bastante dinheiro no caixa, aí, dívida líquida negativa, caixa positivo aí. E um patrimônio líquido de R$ 86,594,000, tudo certo por aqui, tá, montada na grana aí. Vamos ver a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 valendo R$ 13,71, com base na cotação 12,04, uma queda de R$ 1,67 ou menos 12,2%. Um ano antes valiam R$ 14,50, uma queda de R$ 2,46 ou menos 17%, e elas começaram em 2023 valendo R$ 14,09 e fecharam um ano valendo R$ 13,73. Uma queda de R$ 46,00 ou menos 3,2%. Então, elas acumulam queda aqui de 17% de um ano pra cá. Observando aqui, TRR resumida, a receita caiu 1,2%, lucro bruto caiu 1,8%, resultado lucro operacional subiu aqui 0,1%, um T23 para um T24, ok? E o lucro aqui ficou no zero praticamente aqui, né, observando a média aqui, lucro do período, tribunal sócio, está no zero aí, basicamente. Então, o PL melhorou bastante, né, ainda está aí acima da média do mercado, porém melhorou, mas vamos ver se tem mais espaço pra enxugar ou pra melhorar, né? Vamos ver o gráfico aqui, ó, no comecinho, 2024, dia 2 de janeiro, R$ 13,71, ela vem só descendo aí, né, não conseguiu renovar máximas, buscou aqui uma recuperação, porém voltou a corrigir, e aqui o resultado, hein, que não está agradando o mercado, dividendos aqui, movimento de dividendos, porém aí não conseguiu animar muito mais, além disso, hein, então está vindo aí de um longo caminho aí de baixas, né, há um bom tempo já aqui, 2021 lá, batendo os R$ 20,00, vamos ver mais alguns números aqui, então. Então, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8%, de R$ 20,531,00 para R$ 18,898,00, e o lucro caiu 32,3%, de R$ 3,699,00, para R$ 2,502,00, margem aqui, 18 para R$ 13,2,00, e aqui no 3T23, margem 19,3%, a receita subiu 7,5% para R$ 20,317,00, e o lucro subiu 56%, para R$ 3,911,00, e aqui no 4T23, a receita caiu 1,6% para R$ 19,989,00, e aqui no 4T23, o lucro subiu 12,2% para R$ 4,387,00, e aí já observamos, 4T23 para um T24. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos, e até a próxima.